E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais um Lucky Quest. E hoje eu tô aqui com o Leica que tá aqui sentado flutuando, não sei porque ele tá assim, mas beleza Leica. Eu vou explicar aqui pro pessoal que é novo no canal e não sabe como funciona o Lucky Quest, que é uma série praticamente nova assim, eu gravei poucos episódios dela, então eu vou explicar aqui pra vocês como que ela funciona. Simplesmente vão ter essas áreas, né, essas salas aqui e nelas poderemos fazer tarefas, missões, quests, né, resumindo. Vamos fazer quests aqui nessas salas, vamos pegar o máximo de recursos possível pra depois trocar, na verdade vender, pra esses NPCs aqui. E com esse dinheiro que nós conseguimos, iremos comprar os itens de folha Leica, iremos usar itens de folhas, tá bom? Beleza, corta aqui nem papel. Ahn, nossa, mano, você não sabe isso. Mas beleza, gente, eu vou dar um Game Mod Zero aqui, dar um Game Mod Zero aí também, Leica. Por que você tá flutuando aqui na cadeira, velho? Não, na cadeira flutuando, sei lá o que você tá. Ah, mano, eu tava cansado de esperar você sentindo na cadeira, só que eu acho que a cadeira gastou de tanto esperar. Nossa, mano, eu demorei tanto assim? Porra, tô três dias aqui. Mas beleza, mano, vamos pegar aqui nossos negócios, gente. É, calma aí, eu peguei isso aqui, pegamos a Vale de Pesca. Qual que é o nome disso aqui mesmo que a gente pegou da primeira, da plantação? Ansinho? Acho que é o nome, é ansinho, se eu não me engano. Ou enxada. É, é, enxada, é isso. É, então, beleza, Leica, você vai começar em qual hoje? É, eu vou começar pelo que tiver a primeira, a minha direita. A direita? Então você vai começar na lenha, então. Já que Leica vai começar na lenha, eu vou começar na mineração, que é um dos mais que eu acho da hora, assim. É, e vamos que vamos, Leica? Tô chegando aí, vamos aí. Tá, a partir de agora vai começar o tempo. Beleza, o tempo tá contando aqui, então vamos que vamos tentar pegar o máximo de minério possível aqui. Hoje eu não vou focar tanto no diamante, não. Vou pegar todos os minérios mesmo aqui. Não sei você, Leica, o que que você tá... Ah, você tá na lenha mesmo, né? Ah, mano, aqui é lenhador, mano. Vou pros lenhador. Ué, mas cadê sua barbona? Ah, é que eu pus pra lavar. Ah, tá, entendi. Não, você tirou a barba, né? Pôs pra lavar e depois você vai colar ela de novo. Claro. Ah, tá, entendi. Entendi. É, eu faço isso todo dia com o meu cabelo também. Todo dia não, todo dia não. Entendi de um monte. Não, todo dia não, porque aí eu ia ficar careca todo dia, né? Mas... Ah, nem sei o que eu tô falando. Tô falando um monte de merda. Tô falando um monte de merda já, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas... Mas é isso aí, ó. Vamos continuar pegando esses minérios aqui, porque eu preciso de muitos minérios pra ficar rico aqui nesse negócio, comprar armadura de folha. E tanto como armadura de folha, eu preciso comprar outros itens também, porque não tem só armadura de folha lá no NPC pra comprar. Né? Então eu preciso do máximo dinheiro possível pra sobar dinheiro. E talvez até comprar uma maçã do capiroto, que é uma coisa que é bem difícil comprar. E o Leca conseguiu comprar na Lucky Quest passada, né, Leca? Consegui, ainda assim consegui perder. Nossa, você... Não, eu não lembro se você perdi do Tegado, mas só sei que foi... Foi tenso aquela maçã do capiroto, eu lembro disso. Você mostra pra cerca aqueles arquinhos. Nossa, e tem o arco, Leca, lá no NPC, que ele atira três flechas de uma vez, só que ele é muito caro, é muito difícil de ter ele. É? Opa, isso é bom. Mas quem pegar ele, praticamente ganha. Igual a capiroto, quem pegar capiroto, praticamente ganha. Ah, entendi. Ixi, Leca, falta 15 segundos aqui pra acabar o negócio, velho. Eu tenho que pegar muita coisa ainda. Nossa, eu preciso pegar só mais um pouquinho de esmeralda pra dar o tanto que precisa. Eu acho que já tá bom aqui, né, gente? Beleza, Leca, acabou o tempo aqui. Só vale o tempo de pegar mais... Isso, pronto. Acabou o tempo, Leca. Ai, meu Deus. Eu vou deixar assando aqui meus minérios, então, enquanto eu vou pra outro. Eu acho que eu vou agora pra... Deixa eu ver... Eu vou pra plantação, porque ela é um pouquinho chatinha. E é isso aí, Leca, vamos que vamos. Olha só, agora a gente tá aqui na plantação. O Leca não sei em qual que ele tá. Acho que o Leca foi na mineração. Você foi na mineração, Leca? Fui na mineração, mas já tô aqui catando pedras, ó. Hum, beleza. É, mano, vou tentar pegar toda a plantação aqui pra fazer com que você pegue bonimil, porque, pra quem não sabe, gente, a regra aqui da plantação é o seguinte. Quem for o primeiro aqui, o primeiro conseguir pegar todas as plantações aqui, tanto como arroz, tanto como alface, tanto como o abacaxi e o tomate, é o próximo que vai vir, que no caso é o Leca, ele vai ter que usar bonimil que tem dentro desses baús aqui. Aí ele vai se ferrar, porque com bonimil eu acho que é um pouquinho mais lento pra pegar os negócios, né, Leca? É, porque tem que usar, tipo, três ou quatro de uma vez. É, tem que usar, tipo, não é na hora que crescem os negócios aqui, gente. E falar nessas plantações aqui, eu tô precisando trocar elas, né, velho? Faz tempo que eu tô precisando trocar, porque já todos os episódios é com as mesmas frutas aqui, mesma... É, pô, já tô ficando chateado já. Comer a mesma coisa sempre. É, mano, já tá enjoando comer a mesma coisa sempre, né, Leca? Na verdade, comer não, porque a gente não vai comer isso, a gente vai vender isso, né, Leca? Daqui a pouco tá expulsando a gente de lá. É, daqui a pouco o cara que tá comprando isso de nós vai... vai ficar revoltado e não vai chamar mais nós pra vender pra ele. Mas beleza, mano, vamos aqui. Acho que só falta o arroz pra eu pegar, então vamos pegar... Vamos pegar aqui, então, esses arrozinhos. Deu uma travada agora ali. Nossa, mano, pensei que ia zoar aqui o negócio. Mas beleza, como que tá aí na mineração, Leca? Já pegou bastante minério, bastante diamante. Bastante lápis azul, muito lápis azul. Lápis azul é o que tem demais, mas pelo menos é um dos que menos dá dinheiro. Por isso que é o que tem mais. Mas de outros minérios, como que tá aí, mano? Ah, não sei, eu não parei pra contar ainda. Tô com aquele inventário cheio de madeira aqui. Cheio de madeira? Ah, tá. É, por causa que você deve ter pegado bastante madeira lá. Ixi, vamos pegar mais um pouquinho de abacate. Abacate e acabou o tempo. Nossa, eu ia falar abacate, velho. Abacate, abacate. Abacate, cara. Bem que podia ter abacate aqui, um Lucky Quest, né, mano? Mas beleza, você parou de pegar já aí, né? Parei. Ah, tá, então beleza. Agora eu vou pôr pra cozinhar o quê? Você vai pôr pra cozinhar aí os negócios? Peraí. Beleza, agora tamo na pescaria. Eu e o Leca tamo junto aqui. Leca, não vamos perder tempo, não. Porque a pescaria é um dos que menos tem chance de vir recurso aqui. Mas em compensação que mais dá dinheiro, né, velho? Os peixes dão bastante dinheiro. Você já percebeu o que é o que dá mais dinheiro? É, percebi, mas nunca lucrei bem nele, não. Não, nunca conseguiu bastante peixe? Não. Opa, já veio um peixinho aqui pra mim, hein? Ah, moleque. Pra você ver? Não, eu ainda estou esperando. Hum, você veio o peixe agora, né? Não. Não? Você não conseguiu pegar ele? Não, veio o peixe. Eu tinha visto bolinha indo no seu, na sua vara? Não, foi na sua direção. Ah, é sério que foi na minha? Aham. Putz, eu pensei que tinha ido na sua. A bolinha afunda, ó. É, eu sei, mas tipo, vem umas bolinhas assim, quer dizer que o peixe tá indo na sua isca. Bola sua. É. Pra ver como tá indo na sua. Naquela hora eu pensei que tinha ido na sua, por isso que eu nem cliquei. Aí é tenso, quando se confunde assim, eu vou tentar jogar de novo minha vara no lugar que você não ataca, né? Porque pra não confundir de novo. Opa, agora vai, hein? Boa, moleque. Vem outro peixe aqui pra mim. Nossa, velho, essa vara é a melhor vara do Minecraft, Waddle. Porque elas são aqui, essa vara aqui que a gente tem, né? Que aqui tem mais encantamento. Ela tem os encantamentos máximos. E praticamente não vem peixe, né? É, eu pelo visto acho que eu não vou pescar nada. Porque, oxe, o que você tá fazendo? Um esqueminha que eu aprendi. Ah, é? Uhum. Ué? Você fica batendo assim no chão? É, e ele vai pegar o peixe. Ah, foi o... Ah, acho que não funciona isso aí não, hein? É, acho que não deu certo. Mas eu não entendi isso aí que você quis fazer. Como é que você queria fazer? Você tem que fazer, peraí, puxa o peixe só, hein? Ah, é? Uhum. Opa, peguei um peixe diferente aqui, hein? E, ah, mas não vai dar tempo de pegar outro peixe ali. O tempo vai acabar agora. Agora, ahim, acabou. Ih, Leka, já era. Legal, zero peixe. Nossa! Sério? Eu nunca fui bom de pescaria. É a melhor pra ele ver que tá estranhando. Mano, você pegou zero peixe, Leka? Zero peixe. Caraca, não. Nossa. Então esse aqui vocês me deu muito mal, hein? Estou? Caramba. Nossa. Hã? Não problema. Eu vou pra próxima. Tá, eu vou pegar os minérios que eu tava assando aqui. E vamos pra próxima, né, gente? Que, no caso, é a lenha. E qual que é o seu último, Leka? Agricultura. Então vamos nessa. Tá, estamos aqui na lenha já. O Leka tá lá na plantação. Nossa, o Leka, eu percebi que ele meio que desmatou todas as árvores daqui. Caramba. Nossa. E agora que eu percebi uma coisa. Putz, eu esqueci de pegar bloco, Leka. Que bom, porque eu tenho bloco. Você tem? Nossa. Eu esqueci de pegar bloco, porque caso acabe as madeiras aqui de baixinho, gente, aí eu podia usar os blocos pra subir nessas árvores aí, né? Mas, no caso, eu esqueci de pegar os blocos. Por quê? Porque eu sou bobo pra caramba, né? Tinha um baú gigante lá atrás, lá no início de bloco, e eu praticamente não vi ele. É. Eu esqueci. Vai lá. Perde seu tempo. Vai lá pegar. Ah, não. Agora o tempo já tá contando, já. Já vai dar um minuto. Você é louco? Eu vou perder tempo? Agora eu já tô pegando aqui. Fazer o quê, né? Eu vou ter que pegar aqui de um tipo só, porque pra gente perder menos tempo. E quando acabar aqui essas madeiras de baixinho, eu já vou partir pra essa da frente. Porque eu tô vendo que o Leka, ele não tá tão bom aí, né? Porque o Leka não conseguiu lucrar lá nos peixinhos. Você não conseguiu pegar nenhum. Nenhum. Zero, zero. Não é nada. É a primeira vez que acontece isso no Lucky Quest, velho. Não consegui pegar nenhum peixe, Leka. Você vê, né? Muito atento pro lado. Ai, caramba. Nossa, tomara que eu consiga ganhar do Leka aqui com os itens de folha, que... É, eu acho que vai ser daorinha, mano. Vai ser bem equilibradinho até. Só não ser os itens a mais que a gente vai comprar. Porque, no caso, eu acho que o Leka só vai ter dinheiro pra comprar armadura de folha mesmo. Não fala assim, que eu já desanimo. Porque, gente, é obrigatório comprar essa armadura do mod. E os outros itens que tem lá, os itens extras, Eles só estão lá opcional. Ou seja, só compra quem quiser. Se não quiser, não precisa comprar. Mas já os itens de folha é obrigatório. Foi mesmo a armadura, né? Sim, exatamente. E a espada de folha também. Tem espada de folha, Leka. Mas não é obrigatório comprar ela. É, é obrigatório sim. Ah, e se eu comprar ela e comprar outra? Eu vou usar outra? É, tipo, acabou o tempo aqui. Mas, tipo assim, ó. É obrigatório você comprar tudo de folha. Mas se sobrar o dinheiro, você compra outra espada. Mas não pode comprar outra espada direto, sabe? Ah, sim, entendi. Beleza? Então, tá, Leka, você parou de pegar aí, né? Os negócios. É, eu tenho que ir lá nos mineiros. Quanto meus mineiros. Ah, tá. Eu também tenho que ir lá na pescaria pegar meus peixinhos que estavam assando. Já que você não pegou nenhum peixe, eu usei as duas fornalhas que tem aqui mesmo. E aí, caramba. Peguei os meus peixinhos. Você pegou quantos ouro e ferro aí que estavam assando? 23 e 10. Nossa. Da mineração, você pega bastante minério. Eu nunca consigo pegar tanto, assim. Mas, beleza. Vou vender logo minhas madeiras aqui. Caramba. Dessa vez, acho que eu lucrei um pouquinho mais do que os Lucky Quest anteriores. Nossa. Eu peguei 7 madeiras da Jungle. Sério mesmo, mano. Mais uma eu consegui lucrar um pouquinho mais. E aqui nos mineiros. Caramba. Só de diamante eu peguei 30 aqui, Leca. Caraca. Só de diamante. Caraca. Calma aí. Nossa. O Lápis Azul e a Redstone dão muito pouco dinheiro, né, Leca? Pra mim, eu quis que deram mais. Sério? Sério. Ah, então você deve ter focado mais neles, né? Ah, acho que sim. Porque eu não ligo muito. Eu foco um só e vou embora. Entendi. Tá. Vamos aqui, então. Pegar esses peixinhos. Mano, caraca. Eu peguei 3 peixes e me deu 32 moedinhas. O peixe é um dos que mais lucra. Eu falei pra você? Eu falei pra você que o peixe é um dos melhores aqui do Lucky Quest, Leca? Você não acreditou? Eita. Eita. E aí, consegui. Eu acho que já acabou aqui. Nossa, mano. Eu acho que essa foi a vez que eu mais consegui dinheiro, Leca. Essa vez foi a que eu mais lucrei, eu acho. Quantos packs aí? Quantos packs? Eu peguei 1, 2, 3, 4 packs e meio de moedas. Ah, você lucrou muito. Sim. Você não conseguiu muito, não? Não, não. Cheguei certo, não. Ah, mano. Mas beleza, gente. Então... Por causa dos peixes. Por causa dos peixes. Por causa dos peixes. É. Eu vou aqui comprar, então, a armadura de folha que eu tanto falei. É. Vamos pegar aqui uma por uma. Vou comprar essa espadinha. E esse escudo aqui eu vou comprar a primeira vez que eu compro ele, eu acho. O escudo não é, como é que eu posso dizer, tão importante comprar. Mas eu comprei por precaução. É. Que mais que eu posso comprar? Eu acho que eu vou comprar isso aqui. Que eu não vou falar pro Leca não saber. Que vai ser uma surpresa. Tô até vendo. Vai doer. O que você acha que eu comprei? Ah, deve ser maçã. Maçã do capiroto? É. Será? Com certeza. Ah, mano. As espadas... As espadas extras aqui tem o mesmo dano da espada de folha. Caramba, a espada de folha é muito boa. Doze de ataque, né? Sim. Como você sabe que é doze de ataque? Você tá comprando também agora? Ah, já comprei. Tô aqui. Já comprou tudo, então? Não. Ainda não, né, pô? Calma aí. Ah, tá. Então é isso aí, gente. A gente vai se preparar aqui pra daqui a pouco tirar um PVP de três rodadas. Beleza. Tamo pronto aqui. Na verdade, quase pronto. Leca. Você tem uma Lucky Block pra abrir 100% da sorte, hein? Vamos ver o que vai vir. Ixi, isso aí é mal. Isso aí é mal. Vamos ver o que vem aqui. Tá vindo TNT. Ah, veio uma estrela. O que que vai vir? Se viesse minério, você tá ligado que você podia trocar lá e conseguir mais dinheiro, né? Na verdade, tem minério aqui. Tem? Quer ver? Como assim? Eu sei. Tem. Quer ver? Ah, é verdade. Nossa, filho da mãe. Calma aí. Então, beleza. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Fora, ladrão. Valeu, Leca. Não, dá aí, dá aí. Não, tá bom. Não, eu falei pra não pegar, pô. Tá bom, tá bom, gente. Não, é sacanagem isso aí que eu ia fazer. Então, vai lá, trocar seus itens logo. Que, na verdade, eu falei que nós tava prontos, mas, na verdade, nós não tão prontos merda nenhuma, que eu pensei que ia vir azar pro Leca. Então, vamos esperar ele a trocar o resto dos itens dele. Mano, o Leca não cansa de comprar esse Lucky Block. Olha isso, ele comprou outra, só que agora ela dá normal. Hum, não. Ai, obrigado. Ai, mano. Leca, eu só te falo uma coisa. A Lucky Block te salvou, mano. A Lucky Block salvou sua pele. Né, ainda bem, rapaz. Meu Deus. Nunca vi tanta sorte, assim, numa pessoa só. Mas, beleza, vamos lá, então, no PVP? Três rodadas? Bora, bora, bora. Então, beleza. Já demorou muito pra começar. Ai, ele comprou o arquinho também do bom. Ferrou. Calma. Eita, ele não acertou nenhum em mim e eu acertei alguns nele. Calma. Ai. Ah, chega disso. Opa. Vamos, vamos, vamos. Ah, não tem poder essa armadura de... Essa espada de folha aqui, não. Então vem, Leca. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Matar o Leca. Vamos matar o Leca. Ui. Não, 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 não. Não, não come nada, não. Não come nada, não. Não come nada, não. Não, 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 não. Ferrou, ferrou, ferrou. Agora ferrou. Vem cá, cegarinha. Vem cá, cegarinha. Agora ferrou. Eu vou só... Vem cá, cegarinha. Que sacanagem. Calma aí. É. Foi o único jeito que eu consegui. Eu comprei esse... Esse bozinho de água aí. Enquanto o Leca foi comprar os negócios dele, sobrou oito dinheiro meu só. Eu tive que gastar alguma coisinha, né? E a água até que é bem útil aqui. A água é útil até. Dá um põe nesse aqui. Eu só vou ficar no arquinho, velho. Ah, e se você ficar com essa maçã do capirote aí, eu tô ligado que você tem um monte. É, você é covarde, eu sei. Ah, se você não quiser vir perto de mim, eu vou ficar assim. É, quando você tá de maçã, eu vou pra cima, né? Fungado. Vai? Claro, sempre vou. Opa! Parece que o meu arco deu um poder em você. Não consigo chegar perto. Ai, não, 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 não. Sai, Leca, sai. Nossa, pô, arquinho. Nossa, eu te acertei no arco. Ai, 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 ferrou agora. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou muito. Você tá com efeito de capirota ainda. Eu acho. Eu sei. Opa. Vai começar, ó. É, é uma covardia. Não é capaz de acertar os outros, aí fica assim, ó. É, você deu muita sorte no Lucky Block, Leca. Oh, boa, cachorrinho, me ajuda. Me ajuda, cachorrinho. Me ajuda, cachorrinho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Opa. Hum, nossa, meus cachorrinhos morreram. Ferrou. Ferrou, que agora o Leca tá muito forte. E, opa, já toma aí, né, Leca? Não consegue me acertar. Não consegue me acertar. Opa. Opa, opa, opa. Ah, não, ele vai comer outra. Hum, dessa vez eu acho que vai ser tenso, gente. Vou comer a minha então, hein. Vou comer a minha, ó. Ó, ó, ó. Comi, boa. Agora já tá, o Leca. Ai. Tá concentrado? Tô, claro. Eu vou ficar falando. Você não tá falando nada, você tá mal concentrado, mano. Lógico. Eu tô morrendo aqui, eu vou falar uma coisa. Vem, você tá mal engraçado. Tá cheio de flecha no seu corpo. Você tá parecendo um porco espinho com essas flechas aí no seu corpo. É. Tá muito engraçado, velho. Tipo uns espinhos brancos, assim, tá ligado? Tá. É você. Opa. Ah, essa armadura de folha é muito forte, velho. Nós não morre. Acho que ela é mais forte que diamante. Ah, eu tô com um monte de poisa. Hã? Tô com um monte de poisa. Tá com o quê? Não sei. Magia. Ah, tá. Agora eu tive que comer, né, gente? Tive que comer a famosa. Regém, 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 regém. É lógico, né? É lógico, Leca. Agora já toma. Agora já toma que eu tenho que te matar agora. Eu tenho que te matar agora porque... Ai, 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 não, 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 não. Come não, não come não. Oh... Ah, velho. Essa batalha vai ser infinita, Leca. Você tem coisa maçã ainda. Não importa. Uma hora as suas vão acabar. É... E se eu te falasse que já acabou? Que bom pra mim, né? Eu só comprei uma, velho. Eu não tava tão rico. Tipo, eu não comprei Lucky Block pra vir. Eu venho pra cima direto, que acabo mais rápido. Ah, mas você não sofre dano, velho. Acabou meus negócios tudo. Caraca, mano. Minha mão já tá doendo, já. Minha mão tá doendo. Não consigo. Seu HP não tá baixando, não? Olha, eu gostaria que não abaixasse, mas ele tá baixando, sim. Vai, cachorrinho, me ajuda. Você é a minha única esperança. Ai, não, 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 não. Não acredito, cachorrinho. Cara, o cegado não morre, mano. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não morro. E você também não tá morrendo. Isso. Ele só dá que knockback, mano. Que droga. Mas daqui a pouco o efeito da sua maçã vai acabar e o da minha acabou agora a regeneração. Então, acho que isso é um adeus, né, gente? Acho que isso é meu adeus pra vocês. Falou? Vou morrer pro Leka aqui. Só que dessa vez eu ganho. Dessa vez não é. Só que dessa vez eu ganho. Você tem grande chance, Leka. Tá, minha moto doendo. A minha também, mano. Nossa, deixa eu fugir aqui um pouco, velho. Nossa. E eu falei que são três rodadas. Antes eu falava que era melhor de três. Só que agora é três rodadas. Ou seja, mesmo se o Leka ganhar as duas primeiras ou eu ganhar as duas primeiras, vai ter a última rodadinha assim pra fechar mesmo, porque acho que vai ser melhor. Eu sei que isso aqui me bate muito. O quê? Eu sei que isso aqui demore muito. É, se você conseguisse me bater mais, acho que você conseguiria me matar, né? Ah, não. Nossa. Ah, quebrei sua armadura. Boa. Boa. Nossa, que que é isso? Boa, moleque. Boa, moleque. Caraca. Nossa, me atira muito sem a armadura. Conseguimos. Nossa. Caramba. Eu achei uma luz no fim do túnel aqui. Calma. Opa. Eu acertei o quê com o meu arco agora, hein, você? Sei lá. Acertei um negócio estranho. Acertei um negócio meio laranja em você. Ah, Leka, agora eu sei que você tá fraco, então já toma aí, ó. Já toma, que as suas maçãs acabou, eu acho, né? Ou não? Não. Opa. Oh, matei. Não tem jeito, não segura assim. Matei, matei. Boa, Leka. Então, agora é a última, né? Último round. Eu ganhei já. Tô tudo, caramba. Nossa, velho. Ai, você me deixou com lentidão. Você me deixou com lentidão, velho. Ai. Não, e você spawnou uns cachorrinhos ainda. Ferrou. Ferrou que eu tô com lentidão. Droga. Já era, Leka, já era. Mas é muito, você é muito sortudo. Mano, que virada, velho. Que virada foi essa, Leka? Me explica. Sei lá, mano. Você começou a tirar mais da metade da vida com, sem peitoral só. Não, olha, é por causa que eu quebrei seu peitoral. Eu não sei como eu quebrei. Mas só peitoral, pô. É, era pra ter queimado o capacete primeiro. Não é assim que a armadura quebra? Não sei por que quebrou seu... Sei lá. Quase quebrou foi a calça. Ah, tá, entendi. Mas beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Lucky Quest. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí, porque é muito importante pra eu saber o que vocês estão gostando aqui dessa série. Leka, o que você tem pra falar aí, mano? Eu não gostei. Não gostou dessa vez? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido até agora. Valeu. Falou! Falou!